Ontem, o Brasil quase testemunhou uma tragédia. Roberto Jefferson reagiu à prisão e atirou contra policiais que, em pleno domingo, foram à casa do ex-deputado para prendê-lo. O acontecimento que mobilizou as redes sociais e deixou o Brasil inteiro apreensivo, afinal, havia vidas em jogo, é a culminação de uma desordem institucional que está começando a chamar a atenção da imprensa do chamado mundo livre. Porque todas as formas de censura impostas pelo TSE, chanceladas pelo STF e que contam com a cumplicidade da imprensa militante e a omissão da sociedade civil organizada, não afetam somente o que a gente discute nas redes sociais, nem só o que a gente pode ou não falar na TV ou aqui mesmo, no YouTube. Se continuar assim, vai chegar uma hora em que a censura afetará vidas. Vai chegar uma hora em que, movidos pelo desespero nascido da opressão, os homens começarão a apelar para a insanidade ou para a barbárie. Censura também é uma forma de violência do Estado contra o cidadão comum. Censura também é uma forma de injustiça. Pior ainda é quando essa injustiça parte justamente de pessoas e instituições responsáveis por proteger as nossas liberdades individuais. Ou seja, quando a injustiça vem do judiciário. Um judiciário militante e comprometido com o projeto de poder esquerdista. A esquerda, eu já expliquei aqui num vídeo recente, age movida sempre por um cálculo maquiavélico, consequencialista. Ela não age movida por princípios. E é isso o que preocupa quando se assiste e ouve votos como o da ministra Carmen Lúcia, que justificou a censura prévia a um documentário, dizendo, em outras palavras, que o erro tem justificativa para garantir a eleição de Lula. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Princípios, essa é a palavrinha que norteia a democracia e garante a liberdade. Essa é a palavrinha que o judiciário brasileiro, por conveniência, esqueceu. Um esquecimento que está começando a chamar a atenção do chamado mundo livre. Algumas semanas o jornal New York Times, que é, sim, esquerdista e progressista, surpreendeu alguns, pelo menos a mim surpreendeu, perguntando se o judiciário brasileiro não tinha ido longe demais com essa coisa aí de combater fake news. Que, convenhamos, é como enxugar gelo, não é? Mais recentemente, e diante da escalada autoritária do TSE, que deu a si mesmo poderes de polícia, o mesmo jornal, que eu repito, é esquerdista, se espanta agora com a ópera bufa que a gente vê sendo encenada no Brasil. Uma ópera bufa na qual um só homem tem o poder de decidir o que eu, você, nós, podemos ou não falar na internet. Uma ópera bufa na qual senadores de esquerda, com fácil acesso a esse rei, pedem a cabeça de um adversário político e são prontamente atendidos. O que, eu repito, quase resultou numa tragédia. O quase aqui se refere à tragédia específica de Roberto Jefferson, porque no grande esquema das coisas não há nada de quase nessa tragédia que é a volta da censura ao Brasil. Ou você acredita que com o fim das eleições, no próximo domingo, tudo vai voltar ao que era antes? Não é só o New York Times que está preocupado, não. O Wall Street Journal também. O tradicionalíssimo jornal publica hoje um artigo em que diz o óbvio. A esquerda quer amordaçar a discussão política no Brasil para privilegiar Lula, para reescrever a história, para que Lula deixe de ser visto como o que é, um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e, entre aspas, muitas aspas, descondenado por uma tecnicalidade que o seu amigão de longa data encontrou magicamente depois de tantos anos de Operação Lava Jato. Eu não usei a ideia de mágica aqui à toa. Justiça não se faz com mágica, não se faz com truques, não se faz tentando ludibriar a sociedade. Política não se faz com mágica. Eleições não são vencidas por mágica. Mágica por mágica. Censura com fins eleitorais está mais para a magia negra mesmo. E praticar a magia negra, como já ensina qualquer filminho de terror adolescente, é pedir para sofrer consequências graves. Por falar no ministro do STF, que já foi até cabo eleitoral de Dilma Rousseff e que de um dia para o outro mudou misteriosamente, magicamente de ideia e anulou os processos contra Lula, ele reagiu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que o TSE tivesse o seu poder de polícia política revogado. Em seu despacho, vergonhosamente corporativista, o ministro diz que o enfrentamento ao complexo fenômeno da desinformação admite o que ele chama de arco de experimentação regulatória. Em outras palavras, para calar o adversário vale tudo, vale qualquer coisa. Vale passar por cima da Constituição. Vale eliminar palavras como o ex-presidiário e corrupto do vocabulário jornalístico. Vale impedir a livre circulação de um documentário sobre a facada sofrida por Bolsonaro. Vale mandar prender um homem doente e perturbado em pleno domingo. Vale colocar em risco a vida de policiais federais. Vale sacrificar a democracia no altar do comunismo. Um ritual que já foi praticado várias vezes ao longo do século XX e sempre, sempre com consequências nefastas. Aí você me pergunta, Paulo, como é que se resolve isso? Bom, à medida que o tempo passa, a saída democrática vai se estreitando. O Senado ainda tem chance de não se omitir e de pôr um freio nos instintos autoritários dos magistrados. É a esperança que nos resta. Fora isso, tudo mais é barbárie. Uma barbárie estimulada por um judiciário sem qualquer apego a princípios, aos princípios mais básicos da justiça. Mas ainda assim, barbárie. Eles não querem só nos calar. Querem ter o controle da mídia. Querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade. Você ouviu aí a minha colega Rossana Bittencourt dizendo que nós, da Gazeta do Povo, fazemos jornalismo convictos da liberdade. E ela tem razão. Nós somos hoje o único jornal tradicional que expõe claramente as suas convicções. Por isso, fica aqui o meu convite. Assine a Gazeta do Povo. Apoie o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que compartilha os seus valores e que defende realmente a liberdade. Para assinar a Gazeta do Povo, você paga hoje apenas R$0,99 nos primeiros dois meses. Por R$0,99 nos primeiros dois meses, você tem acesso também às minhas colunas que são restritas aos assinantes. Hoje não teve crônica, mas eu volto a recomendar a leitura de Calaboquil 13 miligramas, título da minha crônica mais recente. Nela, eu falo desse remédio revolucionário chamado Calaboquil. Em breve, o Calaboquil será obrigatório para todos os que estiverem sentindo aquela vontadezinha de falar alguma verdade sobre o passado ou presente do Lula. Calaboquil, já disponível nas piores democracias do ramo. Para assinar, clique no link da descrição, é rápido e fácil. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!